Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Estou aqui no meio do mato, na cidade de Morro Reuter, na borda da Serra Gaúcha Nessa tarde do dia 12 de junho, dia dos namorados Pessoal viajando, bastante movimento nas ruas e nas estradas Um dia bonito e está muito frio aqui, agora são 3 e 5 da tarde E a temperatura aqui próximo, na estação do mato comprido, que também é interior de Morro Reuter Agora registra apenas 9 graus e 3 décimos, é a máxima do dia E a umidade em 48% E esta vista aqui é a vista da região da Grande Porto Alegre Você está vendo ali aquela mancha um pouco mais clara ali, de branco, no lado direito da tela, junto das árvores Aquilo ali é Novo Hamburgo E lá atrás, ver se eu consigo mostrar aqui com o dedo, opa Aqui, Porto Alegre está aqui Está nessa ponta aqui Aquela mancha mais ao fundo Então a gente tem uma vista para o sul de mais ou menos uns 50 ou 60 quilômetros de extensão No meio também aqui é visível o Morro do Chapéu em Sapucaia do Sul Então a gente consegue ver toda a Grande Porto Alegre deste ângulo aqui A minha estação lá no bairro Chácara das Pedras, na cidade, está marcando 15,1 E umidade de 49% Então aqui em cima está quase, está 5 graus e 8 décimos mais frio que lá na metrópole Para quem não conhece, estou aqui Estou falando com uma pessoa aqui, para quem não conhece Aqui é o restaurante El Paradiso, uma área verde, ampla E tem também aqui um jardim, um bosque cheio de araucárias Vou mostrar para vocês aqui também Aqui no Mato Cumprido, a mínima de manhã foi 3 graus e 6 décimos Mas foi uma mínima com vento Então um dia bastante frio aqui, uma variação de 3 a 9 graus apenas Enquanto que lá no Chácara das Pedras, no meu bairro, faz agora 15,1 E a mínima foi apenas 5,9, com vento também Está aqui, este é o cenário com as araucárias, que eu falei É, o sol estava limpo antes, agora aparecem essas nuvens mais baixas Mas não cobrem o sol ainda E para cá Tinha mais vento antes aqui, agora o vento diminuiu Estava um pouco desagradável, mesmo no sol com vento Agora está, está mais tolerável Voltamos aqui para o meio do mato, está totalmente bem úmido ainda Apesar da umidade estar baixa, abaixou um pouco de 50% hoje Ali no Mato Cumprido E a alta pressão mantém este tempo bastante seco Tinha com muito sol, mas aqui olha só, bem fechado E um ar geladinho no meio do mato aqui Novamente aí a vista para o sul Olha, no morro ali, no meio do morro do Chapeuca ali Aquela protuberância no meio da tela Porto Alegre é o fundo Nuvens de estratos, alto estratos possivelmente Olha, eu trouxe aqui este termômetro culinário De resposta rápida, marcando 10,6 Só que 10,6 aqui no meio do mato 9,3 lá no mato Cumprido, talvez seja um pouco mais alto E aqui 10,6 Talvez por não haver vento aqui no meio das árvores Então, menor a direcção de ar frio Aqui dá para ver melhor a vista do local que eu estou Restaurante El Paradiso Olha o que tem de Araucária aqui Daqui é um ponto alto do morro Porque para lá, para o norte o morro desce E para o sul também o terreno é mais baixo Lá atrás a vista sua Vai ver que o terreno desce e está mais nublado Já com camada de estratos ali Então aproveito que o resto deste domingo Domingo de frio, amanhã A gente deve ter mais nuvens Na região de Porto Alegre aqui também E o frio deve diminuir um pouco Se hoje fez 15 graus lá de máxima Amanhã chegou aos 16 De manhã Deve amanhecer em torno de 8 graus Se inscreva no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E um feliz dia dos namorados Tchau